Olá amigos, olá galerinha que curte o canal Ivaldo Eduardo Criado de Conteúdo. Pessoal, eu quero deixar para vocês gravado mais um Histórias, uma história da nossa cidade. Uma seguidora minha perguntou por que Riacho das Almas, que é a nossa cidade, é Riacho das Almas. Eu fazendo um vídeo, essa semana eu postei um vídeo mostrando um patrimônio histórico da nossa cidade. Uma igreja, a igreja de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade. Pessoal, uma relíquia de 1912, está no canal. E ela disse, por que Riacho das Almas? E vamos falar um pouco, o porquê de Riacho das Almas. Pessoal, há muitos anos, muitos anos atrás, Riacho das Almas era um vilarejo, por nome de Riacho da Égua. E quando foi lá para os anos 1881, teve uma primeira feira em Riacho da Égua. E esta feira se estende até hoje. Hoje, esta feira existe já em Riacho das Almas. E como nasceu o Riacho das Almas? Pessoal, o pessoal, por trás ali da cidade, passava um Riacho. Esse Riacho, o povo que vinha para essa feira de Riacho das Almas, que hoje é Riacho das Almas, que eles vinham para a feira de Riacho da Égua. E eles amarravam os animais lá na beira daquele Riacho. Por isto, ficou Riacho da Égua. E passava um cemitério, tinha um cemitério nas proximidades desse Riacho, nas margens desse Riacho. E passando um enchente, um ano bom de inverno, passando um enchente, levou metade desse cemitério. E tinha um padre, um padre, de uma outra cidade. Ele vinha dizer missa, celebrar missa na nossa cidade de Riacho da Égua. E devido a este fato que aconteceu, da enxente ter levado metade do cemitério, ele colocou Riacho das Almas. Foi o padre Ananias, de Brejo da Madre de Deus, aqui no estado do nosso Pernambuco, que vinha celebrar missa. Então, pessoal, esses relatos, esses relatos, essa história, esse histórico, quem contou para mim foi um cidadão chamado Zé de Lolo. Esse cidadão é um dos primitivos, é um dos primitivos daqui da nossa cidade. Eu vim de São Paulo passear aqui, me deparei com ele, me sentei numa pracinha junto com ele, e eu sou muito curioso, gosto de saber das coisas, né, pessoal? E ele me contou esse relato, com a origem, a origem do nome de Riacho da Égua para Riacho das Almas. E hoje é Riacho das Almas. Então, essa escrita minha perguntou por que Riacho das Almas. Eu me senti na obrigação de falar para ela, falar para todos os meus inscritos, estes fatos ocorridos, porque alguém pode ter visto, falar muito, Riacho das Almas, Riacho das Almas, né? Mas a verdadeira história do nome Riacho das Almas é esse. Entendeu, pessoal? Você que mora, que é daqui, que conheceu Zé de Lolo, que já é falecido já há muitos anos, você não escutou essas histórias dele, mas eu escutei e estou passando para você. Tá bom? E foi assim. O nome dado a Riacho das Almas foi devido a este problema, que era Riacho da Égua. Tá bom, pessoal? Tá bom assim? Deus o abençoe a todos. Ó, não esquece de compartilhar, de deixar aquele joinha, né? Porque você fazendo isto, fortalece o canal e o canal continua gravando para você. Tá bom? Deus o abençoe a todos. E até as próximas histórias. Este canal Ivaldo Eduardo, criador de conteúdo, que grava diversos conteúdos para você. Por isso já se chama criador de conteúdo, porque cria diversos conteúdos para você. Tem o conteúdo de casas abandonadas, patrimônios históricos, inclusive eu vou dar continuidade no meu trabalho de casas abandonadas. Em breve, me aguarde. Tá bom? Deus o abençoe a todos e o cheiro no coração de cada um.